Ah, pum! Já estamos de volta aqui com o nosso Vermais. Ah, me conta, vem cá. O seu animal de estimação, ele foi vacinado já contra a raiva? Tá tudo certo? Tudo? Essa proteção, ela é muito importante. Na próxima quinta-feira é o Dia Mundial contra a Raiva. E por isso hoje eu tô recebendo aqui a Gisele, ela que é enfermeira e atua nas zoonoses aqui em Itajaí. Boa tarde, Gisele! Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que você tá aqui com a gente pra esclarecer dúvidas também desse assunto tão importante, né? Sim, com certeza. A gente fala que o atendimento antirrábico é muito subnotificado, né? A gente tem muitas notificações, mas nem sempre aquele paciente que é agredido, aquele tutor de um animal que é agredido procura atendimento, né? Então a gente fala que é muito subnotificado por essas condições. Gisele, a vacina, ela precisa ser tomada, dada, enfim, somente nos animais ou nós, seres humanos, também devemos tomar? Anualmente, os animais, eles precisam ter a tua vacinação, né? Tem que estar em dia, né? Cães e gatos domésticos, animais silvestres também, né? E os de produção rural, né? Também precisam fazer. Os humanos, eles tomam vacina sim. Quando esse animal não consegue, a gente não consegue observar esse animal. Tipo, um cão e um gato que mordeu alguém e a gente não consegue verificar ele como ele está naqueles 10 dias que é o período de observação que a gente tem para esses animais, eles precisam sim ser vacinados. E outros animais silvestres, a partir do momento que agredirem as pessoas, essas pessoas precisam receber vacinas. Entendi. Gisele, e a raiva, ela pode ser transmitida de animais para seres humanos? Pode, pode sim, né? Através da saliva, né? Do contato com a saliva contaminada, infectada ali, sim, o ser humano pode contrair a raiva. Olha só. Animais mamíferos carregam o vírus dessa zoonose? Carregam. A gente pensa que não, mas os morcegos carregam. A gente tem o principal transmissor da raiva no meio urbano são os morcegos, né? Então, os morcegos, os gatos, cachorros, os coatis, né? A gente fala, os gambás também, né? As nossas capivaras, tanto cavalos, todos são animais que podem ficar... Também podem? Sim, podem adoecer com a raiva. Olha só, gente. Muitas pessoas têm hamster, né, em casa, aqueles porquinhos da Índia, que são uma gracinha, coelhos, esses animais também podem conter o vírus? Não, eles podem sim conter o vírus. Mas, como é muito rápido, o ficar doente e o morrer, eles não conseguem transmitir nesse período a raiva, né? Então, esses animais, eles podem sim adoecer com a raiva, mas é muito rápido a doença neles e eles morrem antes da transmissão. Olha só. É rápido? É muito rápido. Então, a gente não precisa se preocupar que para esses animais, quando é um hamster, um porquinho da Índia, a gente não faz vacina. Não faz vacina. Não tem indicação. Gisele, depois que o vírus, ele entra no organismo, ele demora para se manifestar ou isso acontece de forma rápida? Como é que a gente identifica? No ser humano, é uma preocupação nossa e a gente frisa bastante com os pacientes que, às vezes, eles não querem aderir a um tratamento, né? Que no ser humano, a raiva, ela pode demorar até 5 anos para desenvolver. Então, isso é muito importante. Nos cães e gatos, o período de incubação, a partir do momento que o animal é diagnosticado doente, em 10 dias, ele entra em óbito. E os outros animais não têm histórico comprovado, de um mês, dois meses, anos. Então, a indicação é realizar tratamento a partir do momento da agressão com esses outros animais. Que loucura, Gisele! É um trabalho bem minucioso, que a gente pede sempre para a população estar atenta, né? E informar e procurar o serviço de saúde. Que é pouco falado também, né? E aproveitando quais os sintomas que a raiva pode causar. Como é que a gente identifica? Os cães, gatos, em especial, eles ficam desorientados, eles procuram a fugir da luz, eles não querem se alimentar, né? É um sintoma neurológico que ele tem, porque é uma encefalite, né? A raiva é uma encefalite, são sintomas neurológicos que os animais apresentam. Meu só, Gisele! Aqui em Itajaí vocês fazem, ou pretendem fazer algum tipo de orientação na quinta-feira? Na quinta-feira, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Raiva, né? Nós estamos prevendo uma ação para o sábado, no dia 30, ali na Beira Rio, no Parcão. Vamos pedir que São Pedro nos ajude, né? Com esse tempo. Então, se tudo der certo, a gente vai sim realizar a nossa orientação ali no dia 30, onde a gente sabe que tem muitos cães, né? Muitas famílias vão com seus cães. E os tutores, às vezes, passam, as pessoas passam, mas os cães são mordidos e não recebem a orientação para observar esse animal, para procurar atendimento. Então, a gente vai fazer uma orientação sim, ali no dia 30, vamos esperar o bom tempo. E já estamos realizando também, nas unidades de saúde, tá? A atualização para todos os servidores da rede municipal de saúde. Então, a gente está passando nas unidades de saúde para poder fazer essa capacitação. Gisele, e no sábado, né? Sobre as orientações, quem quiser pode ir? Pode. A partir de que horário, né? Se você puder também, mais uma vez, frisar a partir de que horário, os endereços bem certinhos para quem está assistindo o programa. O nosso horário ali vai ser a partir das 8 da manhã até as 17 horas, né? Ali no Parcão, na Beira Rio, né? Se o tempo nos ajudar. A gente está contando aí com São Pedro. Vai ajudar, vai ajudar. Não vai chover. Com certeza. Gisele, obrigada, tá, querida? Obrigada a eu. E que dê tudo certo no sábado, né? E pela divulgação aí do nosso trabalho. Assunto importantíssimo, né? Deixa eu só fazer uma pontuação assim. A gente tem um trabalho muito legal nas zoonoses, que é a educação em saúde. E nós temos o Instagram, tá? Então, quem quiser nos seguir é zoonosesitajaí. 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 Fica aí de dentro. Aí fica tanto, né, do anti-rab, quanto da dengue. A gente sempre divulga as nossas ações ali no nosso Instagram. Vamos seguir. Todo mundo seguindo. Zoonosesitajaí. Zoonosesitajaí. Zoonosesitajaí.